O Cofre é um filme de assalto, mas que na verdade esconde alguns segredinhos durante essa trama. Só que antes da crítica, já aproveita aqui, ó. Curte o vídeo, assina o canal e agora bora lá! Fala galera, então! O Cofre tá disponível na Prime Video, tá? E ele é estrelado pelo James Franco, no meio ali de outros atores, né? Que um pouco mais de filmes independentes e produções de TV. E ele acaba se destacando naquele elenco ali como o chamariz pra esse tipo de filme. Qual é a base do filme, tá? O filme, ele se passa basicamente ali num único cenário, tá? Que é um banco, tá? E o banco, ele tem, obviamente, né? Toda... como se fosse o prédio do banco que eles utilizam ali. E tá sendo planejado nesse banco, tá? Um assalto. Que ele acontece logo no começo do filme já, logo no princípio do primeiro ato. Ele existe uma preparação pra aquilo que tá acontecendo. Que existe um grande incêndio em outra parte da cidade. Que é pra desviar a atenção, principalmente, da polícia. E eles planejam fazer aquele assalto ali. E desde o princípio do filme, tá? Tem coisas ali que chamam a atenção. Que depois vai fazer muito sentido. Só que assim... Esse chamar a atenção não é algo tão claro assim. Por quê? Um dos personagens, logo no começo do filme, ele tá fazendo uma entrevista de emprego. E nessa entrevista de emprego, através do gerente, é dito uma informação ali do motivo do porquê vários funcionários acabam não ficando muito tempo na empresa. Por determinados motivos. Porque eles contam coisas dentro do prédio, porque não sei o quê. Então, não existe um motivo pra funcionários ali não ficarem por muito tempo naquela empresa. E essa informação, ela é largada no meio de toda essa preparação, né? Pro assalto e de toda a tensão que tá sendo montada ali pra acontecer esse assalto. E essa informação, na verdade, ela é muito importante pro que vai acontecer depois. Por quê? Porque esse grande filme ali que tá sendo colocado de assalto, na real ele tá escondido com uma outra subtrama por baixo, assim. E essa subtrama é o que, na real, é o conflito do filme, tá? O filme, ele tenta, de algum momento, falar em relação à família. Porque os assaltantes ali, eles têm, principalmente os três personagens principais, né? Desse setor ali dos assaltantes, eles são familiares. E por ser familiares, eles têm, obviamente, né? Problemas de relacionamento entre si, principalmente entre as duas irmãs. Mas, ele tenta, de algum jeito, fazer com que essa família, ela se torne mais importante de tudo. Que ela consiga entender que estar unida é mais importante do que tudo. Do que até, inclusive, qualquer tipo de problema, né? Essa que é uma das lançagens que o filme tenta passar. Ele não consegue passar isso muito bem, tá? O que que acontece? O filme acaba virando uma miscelânea, cara, de misturas de gêneros. E olha que eu gosto de coisas, assim, de filmes, quando eles colocam uma subtrama por baixo, tá? Por exemplo, eu acabei de ver Escavação, também, da Netflix. E é outro filme que trabalha com uma subtrama por baixo, que é em relação à Segunda Guerra. Ou seja, fazer uma trama em volta de outra trama, que está acontecendo num período histórico, isso é muito legal. E eles utilizarem, cara, essa mistura de gêneros nesse filme, de filme de assalto. Que é algo que sempre funciona muito bem, principalmente por causa da tensão criada. Pra um filme, também, considerado de suspense, mas muito mais com base no terror, cara, isso tudo poderia dar muito certo. O problema é que eles acabam perdendo oportunidades ali de conseguir deixar isso mais claro. Então, quando vem as respostas pra tudo que está acontecendo, elas acabam ficando um pouco jogadas, assim, na cara do espectador. Elas não têm, realmente, uma preparação pra que aconteça o susto, tá? Eles tentam emular os sustos como se fossem algo parecido com os estranhos. Algo parecido com um forçado através de um espírito, só que, na verdade, depois você descobre que esse espírito é muito mais. Eles não se decidem que tipo de maneira que eles querem trabalhar nesse segundo gênero, que acaba sendo o conflito principal pro filme, que é essa parte do terror, entendeu? Então, tudo isso acaba ficando um pouco misturado, fica um pouco confuso, assim. E, inclusive, sobre a parte final do filme, tá? Que é o grande segredo de tudo que está acontecendo ali. Porque, assim, as informações até elas conseguem estar colocadas pontualmente no roteiro. O maior problema, acho que até não é no roteiro, tá? O roteiro, ele coloca isso. O problema, pra mim, maior está na maneira como eles estão executando aquilo ali. E as informações, não adianta elas estarem ali sugeridas, elas estarem pra ser desenvolvidas, quando tu vai desenvolver elas e tu não consegue fazer isso de uma maneira que realmente vai envolver o espectador. E a parte da tensão do assalto, ela acontece. Eles conseguem colocar essa parte do gênero de filme de assalto, filme de roubo, acontecendo muito bem. O problema está na segunda parte dessa parte do terror, onde as coisas, elas começam a se desencaixar. E o final do filme, ele fica extremamente perdido, cara. Ele fica solto porque não é coerente com o que está acontecendo ali. A última cena do filme, ela não é coerente com o que está acontecendo ali. Porque a gente não tem nenhuma menção àquilo ali que acontece ter acontecido com outras pessoas. Então esse que é o meu principal, assim, por que que aconteceria isso? Por quê? Não tem um grande motivo pra isso acontecer. E o James Franco, cara, ele está participando desse filme ali, nessa produção independente. E ele está um pouco no automático, mas ele consegue, assim, entregar algum certo tipo de carisma pra esse personagem, que precisa ter, até pela função que esse personagem tem dentro do roteiro. Ou seja, é óbvio que ele podia entregar muito mais, mas também não tem uma abertura pra ele entregar muito mais. Existe uma determinada culpa pra aquele personagem ali, que eu acho que está muito implícito também na maneira como ele acaba entregando essa atuação, assim. Então é isso, galera. O Koff é, sim, uma baita indicação da Prime Video. É um filme que acabou de estrear, um filme que vale a pena. E sempre tem aquele negócio, né? Assiste porque a gente está aqui pra discordar, pra concordar, pra achar diferente, pra gostar do gênero, pra gostar da função, pra não gostar também, pra achar outros pontos que não gostam. O mais legal é pra gente depois vir conversar, a gente vitorizar sobre tudo. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixa aqui embaixo no comentário o que achou do filme. Até o próximo filme! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho